A gente fala agora sobre as eleições, gente. Entre os vereadores eleitos pela primeira vez em Três Lagoas está o empresário Robson do Alinhamento. Eu conversei com ele e ele falou sobre a sua eleição. Eu sempre tive um sonho de representar a minha cidade, a minha população, os meus amigos. Eu pertenço a uma igreja evangélica, sou evangélico, e me coloquei à disposição para estar representando o povo evangélico, o povo cristão da cidade. Essa é a segunda vez que o senhor sai candidato? Isso. Da primeira vez o senhor teve quantos votos? 468. E agora mais que dobrou, né? Mais de 1.200 votos agora. Isso, isso. O senhor foi, esse é o candidato pelo PP? Pelo PP, pelo PP da Tereza Cristina, né? Da senadora. E como que será o seu posicionamento, a sua linha de trabalho? O senhor hoje tem uma oficina mecânica, né? Sim. Eu quero trabalhar a favor da família, né? Da família treslagoense, dos cristãos treslagoenses e também dos microempreendedores, né? Que eu sou microempreendedor, né? Tive muita dificuldade no começo, quando eu comecei minha empresa e eu quero estar ajudando os microempreendedores da cidade. Há quanto tempo já o senhor tem a oficina? 20 anos. 20 anos nessa área. O senhor é daqui da cidade mesmo? Nasci aqui, sou treslagoense, né? É difícil achar um... Hoje em dia tem poucos treslagoenses, treslagoense, né? Muita gente de fora, muita gente boa que veio contribuir para a nossa cidade e eu me coloquei à disposição para estar representando a nossa cidade. Óbvio, e como que vai ser? Você vai continuar trabalhando? Porque a gente está aqui, por exemplo, na sua oficina hoje, você está na correria trabalhando. Pretende continuar exercendo a função de empresário também, vereador? Sim, com certeza, com certeza. Estarei trabalhando lá e aqui também. O que a população pode esperar do seu mandato? Honestidade, né? Muita honestidade e fiscalização em todas as áreas lá. Para algumas pessoas, o teu nome foi considerado uma das surpresas, mas você já vinha trabalhando nos bastidores, já, junto à igreja, para essa eleição? Sim, eu tenho um sonho já há muito tempo, né? E graças a Deus conseguimos.